Se você gosta de baião, esse vídeo está recheado de conteúdo para você. Eu vou te mostrar 5 levadas diferentes de baião nos baixos para você aprender e complementar os seus estudos. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou mostrar a forma que você deve estudar esse estilo e ter 100% de aproveitamento. Bora lá! A primeira levada dessa lista vai ser essa daqui. A gente vai pressionar duas vezes a nota e uma vez o acorde. Fazendo em dó maior primeiro. É isso aqui. Se você toca mais rápido. É isso aqui. Se você faz um acorde de dó 7. Mesma coisa. Tá bom? Essa levada é muito utilizada para iniciantes. Mas tem uma outra também que muita gente acaba gostando de fazer. Que é essa daqui. Certo? Então fazendo, por exemplo, um acorde de dó maior. A gente faz utilizando o triângulo. Pode até utilizar os contrabaixos também. Certo? Essa levada é muito utilizada no ritmo da vaneira. Mas você pode utilizar no baião também. Desde que a dinâmica seja um pouquinho diferente. Na vaneira a gente solta mais. Já aqui você pode sustentar um pouquinho. Aí não fica tão parecido assim. Tá bom? Essa levada é muito utilizada também para iniciantes. As duas primeiras levadas que eu já apresentei. São recomendadas para iniciantes. Que estão dando ali os primeiros passos no baião. Já a terceira levada. Já começa a ficar um pouco mais complexo. Recomendada ali para um aluno intermediário. Dá uma olhada. Que é essa daqui. Ela é bem diferente. Tem mais ritmo também. Mas é mais ritmada. Do que? Só que essa consequentemente também dá mais abertura para o teclado. Para explorar mais no teclado. Já essa daqui rouba mais o ritmo. Mas ela tem essa célula presente do baião. Certo? Ela está aqui também. Beleza. Quando você aprende essa célula. Você também pode fazer as variações. que não necessariamente é uma nova levada. Mas são variações dessas aqui. Por exemplo. Você pode sustentar a fundamental na segunda vez. Ao invés de você soltar. Assim. Entendeu? Aí você sustenta. Para deixar mais ligado. Uma outra variação é utilizando as inversões. Por exemplo. Na terça. Na quinta. Aí você explora a terça e quinta. E por ser uma variação. Você não usa o tempo inteiro. É apenas um trecho da música. Você está tocando ali o ritmo. Aí você vai para o dó. Enfim. São várias possibilidades. Tá certo? E ainda aproveitando essa célula rítmica. A gente pode fazer essa daqui também. Isso aqui funciona lembrando por um acorde com sétimo. Essa variação. Tá bom? Porque a gente vai fazer aqui o arpejo. Do sol sétimo. Sol. Fá. Ré. Si. Então se for um acorde menor. Já não funciona. Acorde maior. Pode até funcionar. Mas fica mais característico para um acorde com sétimo. Tá bom? E no baião tem muito disso. Por exemplo. O próprio baião. Fica no acorde com sétimo várias vezes. Certo? Então dá para explorar. Mas ela fica assim. Eu prefiro começar com o terceiro dedo. Para ter dedo aqui suficiente. Você aperta a nota. Acorde. A nota de novo. E a próxima. E repete o processo. Pode começar com o quarto dedo também. E lembrando. Isso aqui é uma variação. Então você está tocando assim. Aí você vai. Lembrando que isso aqui é recomendado para os avançados. Eu sempre sugiro a pessoa focar em uma levada. Ficar fazendo aquilo ali. Dentro de um loop. Várias vezes. E aí vai chegar o momento que é natural. Da gente fazer as variações. As vezes você está tocando uma melodia ali. Você fez uma variação. Talvez sem perceber. Isso é natural. Mas se você que está assistindo. É um aluno iniciante. E ainda não entrou no baião. Ou vai entrar no baião. Eu recomendo aquelas duas primeiras. Se você já é uma pessoa mais avançada. Já tem mais facilidade com o instrumento. Aí você pode explorar nessa daqui que eu mencionei. E fazer as devidas variações dela. Tá bom? E para finalizar. Vou mostrar mais uma. Que é essa daqui. Repare que só pensando na fundamental. O baião está ali. O acorde complementa. Essa daqui. Lembra um pouquinho da levada de forró. Que é essa aqui. Só que essa que eu mostrei agora. O finalzinho segura mais a nota e o acorde. Ou melhor dizendo. Só a nota. Então. Tem essa daqui. E tem essa. Eu particularmente. Prefiro usar essa. Se for um baião. Pé de serra. Lembrando. Que eu estou mostrando essas levadas. Apenas como curiosidade. Não recomendo. Para quem. Está nos primeiros passos. Se desafiar nessas levadas. Porque vai sentir muita dificuldade. Tá bom? E no início da aula. Eu falei. Que eu estaria mostrando. Um jeito de você. Estudar o baião. E ter 100% de aproveitamento. Lembra? Então. É o que eu vou estar falando agora. Para você dar os primeiros passos no baião. O pré-requisito. É estudar o shot. Porque quando você sai do shot. E vai para o baião. Você vai perceber que é um detalhe a mais. Que muda, né? Mas a digitação que você usa aqui no baixo. É a mesma. Quando você usa. Por exemplo. Um shot. Todas as quatro batizas são iguais. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Só que quando você vai para o baião. Por exemplo. Aquela célula dois que eu mostrei. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Dessas quatro. Só a primeira e a segunda que mudaram. A terceira e a quarta são iguais. Ou seja. Isso na hora de coordenar. Não fica tão difícil assim. Tão diferente. Do que você já ir logo para essa levada aqui. Aí fica muito complexo. Então para quem vem do shot. Isso é um ótimo pré-requisito. Para você já ter um fundamento melhor do baião. Inclusive. Esse é o caminho que é estruturado dentro do meu curso. Lá você tem essas trilhas. Começando pelo shot. Para quem quer entrar nos fundamentos da música nordestina. Começa pelo shot. E o arrasta pé. E aí depois vem o baião. Outra dica. Quando você for iniciar um novo ritmo. Apesar de ter variações. Formas diferentes. Eu sugiro sempre focar em uma levada. Porque quando você estuda várias. Consequentemente. A coordenação será diferente. Então sempre foca em uma. Tá bom? Pratica o máximo daquela levada. E faz somente nos baixos. Por exemplo. Se você escolher essa aqui. Sugiro pegar no repertório. E treinar a sequência dos acordes. Cantar junto. Caso tiver uma letra. Ou cantar a melodia instrumental. Para você se habituar com essa levada. E deixar isso aqui. No piloto automático. Outra dica. Divida a música em trechos menores. Às vezes a música tem 3 minutos. É muito mais eficiente. Você pegar um trecho da música. Que tem sei lá. 2 segundinhos. E estudar aquilo ali no loop. Fazer várias vezes. Para você entender. O que a mão direita está fazendo. O que a mão esquerda está fazendo. Como é que é a relação das duas mãos. Do que você fazer a música inteira. E continuar errando nos mesmos locais. Você acaba criando um vício. Você treina a forma errada. O seu cérebro acostuma com aquele vício. Com aquele erro. Isso é ruim. Então para você. Otimizar o seu tempo de estudo. Divida a música em trechos menores. Outra dica. Para você ser fluente em qualquer estilo musical. Você precisa ter repertório. Ou seja. Não adianta você ficar estudando. Hoje uma valsa. Aí na semana que vem uma guarana. Depois um baião. Depois um shot. Não funciona assim. Você não fica fluente. Ou não acaba tocando muito bem. Um determinado estilo. Por isso que eu sempre recomendo. Se você gosta de shot. Ok. Estabeleça uma meta de no mínimo 5 shots. Depois 10. Depois 15. Quanto mais músicas do mesmo estilo. O mais fluente você será. Você vai entender melhor. Como é que é tocar aquele estilo. Quais são os sotaques. Como é que é a forma de tocar. Então se você tem interesse também. De entrar no baião. Você precisa ter uma quantidade boa. Daquele estilo. Foca só. Só naquele estilo. Entendeu? Senão não vai dar certo. A última coisa. Para você ter 100% de aproveitamento. É estudando com um método. Que te guie. Que te mostre. Qual é o caminho. Que você deve seguir. É dessa forma que eu ensino. E que é apresentado no meu curso. Sempre direcionando. Para o estilo musical que você gosta. Para saber mais. Acesse o primeiro link na descrição. E nos comentários. Valeu.